Salve galera, sejam bem-vindos ao FIFA Champions RJ, Lucas Bosa aqui e vamos hoje voltar para uma série que eu comecei lá em janeiro, porém por vários motivos eu não dei prosseguimento a ela e daremos aqui hoje, que no caso é ver qual é a melhor carta por over, do over 80 até o over 80. o over máximo que dá e que no caso de hoje é até o over 101, o primeiro que eu fiz foi sobre atacantes né, então vou colocar ele até aqui no card pra você ver como é que funciona, porém tá um pouco ultrapassado já e farei com certeza uma parte 2, porém hoje vamos falar aqui sobre ponta esquerda e ponta direita, os dois no mesmo vídeo tá bom, e farei no futuro é claro, sobre MIs, ME, MC, volante, zagueiro, goleiro, pode ter certeza e pra isso aí acontecer, deixa o like aí, se inscreva no canal, e também ativa o sininho, se você puder e quiser vire membro do canal, subindo o boss e como tem bastante carta pra falar aqui né, vamos colocar o over 80 e vamos começar a baguncinha aqui, de over 80 eu colocaria como ponto esquerda, o melhorzinho que tem aqui, o jarvinho, muito veloz, chute bom, com over 80 tá excelente né, 4 pontos perna ruim, impulso de velocidade, atributo especial bom, é uma ótima carta inicial, já o Tovan eu não posso falar o mesmo né galera, de PD, over 80 tá bem fraco esse ano aqui, e dentro das opções que tem, esse Tovan é o menos pior tá, não quer dizer nem que ele é melhor, é realmente o menos pior, de over 81, colocar aqui primeiro o NDE, que foi uma carta muito bem usada no começo, assim como o jarvinho, bem veloz, com bom chute ó, tributo especial bom também, 4 pontos perna ruim, uma carta interessante né, e na PD, eu colocaria o Bale, só que a versão dele, agora e depois, porém né, se você for focar em cartas, que dá pra você conseguir até hoje, vamos colocar aqui o Bale, versão comum, que é uma carta assim, bem marrom menos, mas que na minha opinião, é o melhor que tem, de over 81 tá, e lembrando que isso é a minha opinião, que você quer deixar as suas nos comentários, fica à vontade, fazer uma listinha aí, de over a over, tamo junto. De over 82 aqui, de PD realmente tá bem fraco, porém, dos melhores, dos menos piores, eu colocaria esse Boen aqui, uma carta mais ágil, 4 pontos perna ruim, e de ponto esquerdo, eu pensei que ia colocar a carta do Anthony, que é uma boa carta, porém, essa aqui velho, tá com a valor absurda, um chute razoável ali, 5 pontos perna ruim, Liga Holandesa também, então, eu colocaria esse Van Bergen aqui, como o melhor ponto esquerdo, over 82, mas poderia ser também a carta do Anthony. Nos 8x3 aqui, eu coloco primeiro, a carta do Rodrigo, Pedro do Real Madrid, uma carta bem legalzinha, chute legal, finalização boa, bem ágil, bem veloz também, e de ponta esquerda, não sei se vai aparecer aqui agora, e aparentemente não vai, né, tem que trolar, né, e eu colocaria essa carta aqui do Dias, viu, porque foi uma carta que foi muito usada no começo do game, porque tinha, assim, um bom chute, era muito rápido, muito ágil, 4 pontos perna ruim, dedicação alta média, foi muito usado, tem, a gente usa ele até hoje, então, colocaria ele aqui como o melhor 3. De 8x4 aqui, de PD, eu vou colocar o Barnes, que é uma carta bem regularzinha aqui, né, mas acho que de PD, 8x4, é o melhor que tem, e de ponta esquerda, eu coloco aqui a carta do Barnes, né, então a carta é bem equilibradinha, em comparação com os outros 8x4 que tem de ponta esquerda, eu acho que o Barnes aqui se destaca um pouquinho. E de over 8x5, PD, eu vou colocar o Roger Guedes, só há pouco tempo, veloz boa ali, bom chute, e todos nós, né, aquele maravilhoso aventando novo Lunar, que já temos a chance de testar essa carta aqui evoluída. Então, o 18x5, pra mim, ele é o melhor, e de ponta esquerda, eu colocaria esse T-Ri aqui, não tem carta tão boa assim de ponta esquerda, over 8x5, então, das opções que temos, esse T-Ri aqui é uma das melhores que tem. De 8x6, né, de ponta esquerda, tem que citar esse cara aqui maravilhoso, né, já enfrentei muito no contra 1, hoje em dia é menos usado, porém é uma carta muito boa, e ele upado fica muito bom também, vale aí um detalhe, ali é complicado de encaixar, mas a carta em si é muito boa, e de PD, 8x6, eu coloco esse Waman de, mano, não vou nem tentar, velocidade boa ali, com ótimo chute, bem ágil, 4 pontos de perna ruim, e parece que tem uma carta forte, ó, 8x3 de força, 18x9 de altura, indicação alta média, muito bom aqui esse PD que vem no pastrela. De 8x7, ponto esquerda, eu coloco em cima aqui do evento TOT, carta ali bonitinha, bem equilibradinha, né, com 1 ponto, 5 pontos de perna ruim, e do lado direito, eu colocaria aqui, a carta do David Neres, se é que eu vou achar ele rápido aqui, achei aqui, ó, 4 pontos de perna ruim, bem veloz, chute bom, impulso legal também, carta bem ágil, deixa eu ver se tem atributo especial, também tem atributo especial bom, tá bem legal aqui o David Neres, hein, mano, tem que comparar depois ele com o William, ver qual dos BR tá melhor na ponta direita ali. De over 8x8 o PD, né, vou nem pensar muito aqui não, esse xará é o mais chato que tem, o bicho é o capetinha no modo 1 contra 1, muito ágil, 4 pontos de perna ruim, bom chute, muito veloz, então vou colocar ele aqui como o melhor PD que temos de over 8x8. E de ponto esquerda, galera, eu quero colocar a carta desse Christian Tello aqui, tá uma carta boa também de veloz, bom chute, bem ágil, altura ali razoável, nesse bicho é o mais importante pra um ponto altura, né, mas tem atributo especial bom, chute de longe, levador veloz, e de 8x8 é o Tello e o xará. Na casa dos 8x9, eu vou colocar esse Luquebáquio aqui, mesmo motivo, muito rápido, bom chute, ágil, 4 pontos de perna ruim, 1 ponta canhotinho, acho bem legal, dedicação alta, baixa, interessante, e tem até uma altura boa, viu, então pode ajudar de vez em quando ali, até no cabeceio. E de ponto esquerda, eu colocaria o Sterling, que o paduco ficou uma carta muito boa, também bem rápido, muito ágil, como sempre, né, até porque o impulso dele ajuda ele nisso aí, um chute bom, então, na ponta esquerda, como melhor over 18x9, colocaria o Sterling. Entrando nas brigas dos grandes aqui agora, né, galera, over 90, pra mim, não tem muita explicação, né, Lucas Moura é o melhor perder que tem, achou ele muito bom até hoje, inclusive usaria, né, dá uma comparação boa ali, né, quem é melhor, William, Lucas Moura ou David Neres, daria uma comparação boa, e de ponto esquerda, pra mim, é o Mané, uma carta que o paduco fica muito bom, também, muito ágil, velou boa também, como sempre, né, então, Mané e a carta do Lucas, formaria uma dupla muito boa da Premier League ali, hein, PE e PD. E falando em duplas, né, dupla do Mané, Salah, melhor PD over 9x1 é o Salah, né, tem muito o que explicar aqui. E de ponto esquerda, falando em dupla boa, eu colocaria o Neymar, que foi dupla do Lucas Moura, né, em algum momento, aqui, Neymar 8x1, Tote, já usei, inclusive eu gravei uma review dele, que eu acabei nem postando, e agora que passou muito tempo da carta ser lançada, nem vale a pena postar mais, porém, a carta é muito boa do Neymarzinho também. E falando em alguém que já foi dupla do Neymar, né, temos aqui o Messi, pra mim, do sobre 9x2, ele é o melhor PD que tem, também já testei, acho uma carta muito boa, e na ponta esquerda, eu colocaria essa carta aqui, ó, do Turra, velho. É um caso bom dele, porque ele é um atacante na posição de PE, né, velho boa, bom chute, uma carta até que ágil, né, geralmente, o jogador que tem aqui 1x2 de altura, não é tão ágil assim, então, tá legal na agilidade, um atacante bem forte, com cabeceio, que poderia ser melhor, né, ele tem 1x2 de altura, e tem somente 8x4 de cabeceio, poderia ser melhor, porém, dos over 9x2 aqui, eu colocaria o Turra. Não tem nenhum PD, 9x3, não tem nenhum ponto esquerdo 9x3, porém, PD tem, e no caso, eu colocaria aqui esse Politano, 5 pontos de perna ruim, carta legal, evento, arrasa corações, beleza. De 9x4, novamente, não tem ponto esquerdo, então, fica entre Rafinha e Rashica, né, e eu vou colocar o Rashica, viu, 5 pontos de perna ruim, muito rápido, Premier League, bem ágil, já testei ele num contra 1, né, já enfrentei também ele, uma carta bem chata, com muito tributo especial, então, pra mim, melhor 9x4 que tem de PD é o Rashica. De 9x5, na ponta esquerda, eu fiquei entre Werner e Bailey, porém, velho, não tem como não, esse Bailey aqui é muito usado, é chato, tem bom chute, 4 pontos de perna ruim, velocidade pra caramba, dedicação alta-baixa, debador veloz, é uma carta muito boa mesmo, e o padro no 100, além disso, cara, o bicho fica apelão, realmente. E já na PD, né, tá uma carta que não tá nem aqui ainda. Na PD eu colocaria o Belarabe, também é uma carta muito rápida, né, que pra PD eu tô falando várias vezes aí, né, é muito rápido, não sei o quê, porque pra um PD tem que ter velocidade, né, velho, então o Belarabe tem, tem bom chute, tem atributo especial bom, então dupla Belarabe e a carta do Baylor seria uma boa dupla. Over 9x6, duplinha aqui da Juventus, né, CR7, efeito congelado, é o único que tem, se não me engano, né, e aqui eu escolheria realmente, e de PD o Chiesa, velho, Chiesa, mano, tá muito bom esse Chiesa aqui, viu, muito ágil, velou boa, chute bom também pra um PD ali, achei bem interessante, seria uma boa dupla, é, Ronaldo e Chiesa ali, PI e PD, fazia um atacante, né, sei lá, se viesse um de bala SA, mas não invento não, velho, importante, 9x6 aqui, quem domina é a Juventus, Ronaldo e Chiesa. Não temos nenhum PD, 9x7, né, porém de ponta esquerda, não tem como, né, eu não falar que é a carta do Neymar, carta absurda, tem o Elio Pado aqui no Over 100, meu, sem palavras, velho, Neymar joga muito, essa versão Tote Major dele aqui, então, é sem palavras, velho, excelente. No Over 98, não temos a carta de ponta esquerda, e aí, entre o Samu Castileiro e o William, galera, eu vou dar um voto de confiança aqui, pra essa carta do William, viu, mano, mas fica pau a pau com o Samu. De Over 99, temos aqui, nosso amigo Messi, né, então, não tem nem como, 9x9 é o Messi e ponta esquerda não tem, e essa carta aqui é absurda. Over 100 também não tem, e Over 101 tem uma carta aqui, e dá pra você pegar de graça, que, no caso, é aqui, ó, o Guliteira da Massa, que tá uma carta boa pra um PD, viu, eu não pegaria a versão PD, porém, tá uma carta muito boa, né, tem velô, tem chute, tem drible, 5 pontos de perna ruim, não tenho que reclamar aqui, não, porém, eu pegaria a outra versão. Bom, e por enquanto, é isso, mano, comenta aí, qual é o próximo P que você quer ver? Quer ver de zagueiros, de over a over, de goleiro, over a over, talvez seria bem... Nossa, o Arroto veio, talvez seria bem interessante, um de goleiros, talvez, então comenta aí qual que você quer ver, também faz sua listinha aí, né, dos over 80 ao 100, ou do over 90 ao 100, o que você concorda, o que você mudaria, é bem importante a sua opinião, deixa o like aí, se inscreva no canal, um vídeo de pesquisa, uma série aqui, que teve somente 2 EPs, e vai ter mais, com certeza, porque o Boss, vai dar sequência aqui, nos projetos dele, então, é isso, mano, valeu que eu venho aqui, veja o vídeo que aparece aqui, o que aparece aqui, sobrinhos do Boss aqui do lado, se você puder, quiser vir em um, e é isso, galera, falou, valeu, fui, e tamo junto.